Estou aqui para dar os parabéns pelos 30 anos da Toplink, uma empresa que traz cultura e entretenimento para a gente, trazendo bandas muito legais lá de fora, um trabalho muito legal que a gente precisa, e a gente torce para que a empresa possa continuar por muito tempo, trazendo alegria para a gente com bandas e artistas que a gente gosta bastante, parabéns para todos, abraços!